A Rádio Transcendental passa agora a apresentar, programa, Momento Luz, produção e apresentação, Priscila Dietz, psicoterapeuta integrativa e alquimista floral, apoio, espaço, grãos da terra, terapias, telefone, whatsapp, 11979-699214. Olá pessoal, então sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Momento Luz, nosso 38º programa aqui na Rádio Transcendental, que vai ao ar todas as quartas-feiras às 21 horas, então eu sou a Priscila Dietz, psicoterapeuta, terapeuta integrativa, terapeuta especializada em florais alquímicos, florais astrológicos, outras técnicas integrativas, técnicas holísticas complementares, a medicina integrativa, a medicina complementar. E toda semana eu trago um tema aqui no nosso programa, que vai ao ar semanalmente e eu trago temas para contribuir na nossa autoreflexão, na nossa autotransformação, na nossa alquimia interior, no nosso refletir o que a gente precisa melhorar, refletir o que a gente precisa transformar. E esse programa de hoje é especial porque é o último programa do ano, e a gente vai falar um pouco sobre a preparação para 2020, falar um pouco, trazer dicas, orientações, o que a gente pode fazer para aproveitar ainda mais a sintonia desse ano que começa, que é um ano de regência do sol. Então a gente vai ver um pouco disso aqui, o que a gente pode fazer para entrar em sintonia como a gente sabe, a gente tem pesquisado, estudado cada vez mais, que o nosso pensamento é vibração, o nosso pensamento é energia, o nosso pensamento é movimento, e na natureza tudo é energia, tudo é movimento. Então quando a gente pensa, a gente vibra, a gente se sintoniza a pensamentos mais positivos, se sintoniza a práticas mais elevadas, a gente consegue atrair mais positividade para a gente. Então a gente está buscando sempre, quanto mais conhecimento, quanto mais clareza, mais consciência e mais transformação pessoal. Então todo o conteúdo que eu trago aqui é um conteúdo que eu uso na minha abordagem terapêutica, com as pessoas que eu atendo, então mesmo que você já passe em atendimento comigo ou não, pode ser um conteúdo que a gente acabou não falando na consulta, e mesmo que você não atenda, não tenha atendimento comigo, pode ser um conteúdo que ajude no seu desenvolvimento pessoal, no seu crescimento. Então eu faço de uma forma muito carinhosa, com muito cuidado, trago essas informações para realmente contribuir um pouquinho no seu esclarecimento, no seu crescimento pessoal, no seu processo de autoanálise, de autoreflexão para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento interior. Eu trabalho muito no desenvolvimento pessoal, do ponto de vista também, utilizando o conhecimento da psicossomática, ou seja, como as situações à nossa volta, como as situações do nosso dia a dia impactam nos nossos sentimentos, no nosso temperamento, impactam no nosso corpo físico diretamente. Então eu atendo várias pessoas que não têm uma causa biológica para um determinado sintoma, uma causa que não foi diagnosticada, uma causa, por exemplo, médica, uma causa mesmo ali física, mas a pessoa sofre com aquele sintoma. A gente percebe que é um sintoma de fundo emocional, de fundo psicossomático, de fundo psicológico. E as terapias integrativas, as terapias complementares, ajudam a pessoa a reconhecer isso, compreender de onde está vindo, qual é o gatilho desse sintoma, dessa somatização, para tentar trabalhar e equilibrar isso. Então eu estou falando esse tema, mas é uma coisa muito importante para 2020. Por quê? O ano do sol, o sol ilumina, o sol traz luz, ele traz esclarecimento, ele ilumina o que está à sombra. Então quando o sol faz isso, no ano do sol, a gente vai ver as coisas com mais clareza, a gente vai enxergar nossos defeitos com mais clareza, pode ser que a gente se incomode mais com alguns insights que vão vir mais à tona, pode ser que a gente se sinta mais incomodado com alguns aspectos da nossa personalidade, lembrando que o sol ele rege a casa 5 do mapa natal, então é a casa da personalidade, é a casa do leão, é a casa... então pode ser que a gente sinta esse incômodo na nossa personalidade, que busque transformar algumas questões da nossa personalidade, que incomoda, de uma forma mais presente. Pode ser também que a gente não aproveite essa sintonia para a transformação e a gente acabe usando isso, essa evidência, como uma forma de se colocar ainda mais para baixo, se depreciar ainda mais, então é importante a gente ficar atento a esses pensamentos. Principalmente nesse ano, pensamentos de autoflagelação, de autopunição, sentimentos de culpa, tá? Então quanto mais informação a gente tem, gente, sobre nós mesmos, sobre os pensamentos que a gente está nutrindo, que a gente está alimentando, a gente tomando consciência a gente consegue cortar. E aí você consegue mudar o seu padrão de pensamento, mudar o seu padrão vibratório e sair daquela sintonia mais negativa, mais depreciativa, né? Então, que mais? Eu atendo, né, falando um pouquinho, me apresentando, assim, tem o meu WhatsApp, que é o 011-979-69-9214, para agendar consultas, tirar mais informações, tem o meu e-mail também, que é o prisciladitz, arroba gmail.com, tem o meu site, que é o prisciladitz.blogspot.com, tem o meu Instagram e tem também, gente, o grupo do Telegram, que é um canal no Telegram só, é só para receber mensagens, conteúdos relacionados ao autoconhecimento, conteúdos terapêuticos, conteúdos que eu trabalho e divulgo nas redes e também é um canal onde às vezes eu gravo mais áudios, eu trago mais reflexões de uma maneira mais próxima, né, das pessoas que eu atendo, então qualquer pessoa está convidada a participar do grupo do Telegram Alquimize-se, que tem, vou deixar aqui embaixo no vídeo também, lá, se você está ouvindo, né, esse programa no YouTube, tem lá na descrição, se você está ouvindo na Rádio Transcendental, é só entrar no meu canal ou no meu site, ou enfim, entrar em alguma das minhas redes e você vai ver, ou entrar no próprio Telegram e acessar Alquimize-se, tá bom? Então estão todos convidados a receber esse conteúdo gratuitamente e estarmos mais próximos, tá bom? Então eu atendo presencialmente aqui em São Paulo, atendo online para todo o Brasil, para outros países também, várias situações, gente, situações de desequilíbrio emocional, psíquico, desequilíbrio físico, momentos de depressão, de ansiedade, de conflitos emocionais, momento que você não consegue mudar um comportamento, que você está vivendo um conflito pessoal ou um conflito profissional, às vezes a gente precisa de um apoio, de um suporte profissional, de uma pessoa, de um profissional, que não vai fazer juízo de valor, que não vai fazer julgamento, que vai olhar a situação e ajudar a refletir junto com você uma situação de uma forma neutra, sem julgamento, sem... Então terapia é uma coisa mais profunda. A terapia alquímica, ela traz reflexões mais profundas do seu momento presente. Para quê, gente? Para a gente realmente atingir esse desenvolvimento pessoal, esse equilíbrio interior, né? Então quem quiser saber mais, estou à disposição, tá bom? Então falando agora do nosso tema de hoje, a preparação para 2020, como a gente estava falando, é a regência do Sol. Então a gente acabou, a gente ainda está encerrando esse ano de 2019 com a regência de Marte. Então foi um ano turbulento, um ano cheio de conflitos, muitas pessoas reclamando de questões de saúde, de conflitos, um ano de muita luta, um ano de muito... Como que foi esse ano para você? Como foi esse ano de 2019? Fazer uma reflexão agora no final do ano. Então 2020 já vem com essa esperança, por ser uma regência, a gente sai de uma regência de Marte e entra numa regência planetária, numa regência mais amena, digamos assim, que é o Sol, que é a representação do Pai, é a representação da Força, é a representação da renovação, do renascimento, do nascer do Sol. Então a gente tem que entender assim, gente, o Sol, ele vindo, ele representa o quê? O começo realmente de uma nova fase, de uma nova era. A regência solar, ela vai começar realmente dia 20 de março de 2020. Então você vê, 20 do 3 de 2020. Mas já começam a influência, alguns estudos mostram que você já sente essa positividade, essa energia, essa, sabe, uma sensação boa de renovação de um novo ano. Então se você conseguir se conectar a essa energia, essa sintonia, esses pensamentos positivos, melhor, melhor para o seu organismo, para o seu bem-estar mental, psíquico e físico também. Então é um momento que vai trazer um grande crescimento, é uma oportunidade de trazer mais crescimento, é um ano que é mais favorável a trazer mais crescimento, né? Para a nossa humanidade, individualmente, para as pessoas, é um ano que traz muitas possibilidades, traz muita prosperidade, né? E aí eu vou trazer, sempre eu trago florais alquímicos, que está relacionado ao tema da semana. Então quais são os dois florais que eu trago aqui para a gente refletir que tem a ver com o sol? Gente, ó, floral alquímico primavera, que é uma flor. Então a primavera traz o quê? A renovação de uma nova estação, a renovação de uma nova fase, o começo de uma nova fase, traz aquela sensação do encontro com o novo. Então é um floral muito bom a primavera, sempre esse momento. E o outro floral é o floral do girassol. O girassol é um floral alquímico, né? Do girassol, ele traz essa reconexão com a nossa própria essência, essa reconexão com o seu eu, a sua força interior, a força da sua personalidade, né? Ele traz à tona. E aí o pessoal fala, ah, mas o meu sol no mapa, né? No mapa do nascimento, o meu sol, eu nasci com o sol em... Não foi em leão, por exemplo, né? Que o leão é o simbolismo maior do sol, assim. Então por isso que é importante você olhar no seu mapa natal, onde que está o seu sol, qual é a casa que está o seu sol, que é diferente do signo que está o seu sol. O signo que está o sol é o signo do nascimento. Você pode ter nascido com o signo em câncer, né? Com o sol em câncer, o signo de câncer. Porém, o sol está na casa da família, por exemplo. Ou está na casa dos relacionamentos, ou está na casa do trabalho. Então é importante analisar. As pessoas que eu estou atendendo já nesse período, todas as pessoas, eu já tenho trazido essa reflexão. Qual é a casa que o sol está posicionado? Que isso pode ser uma chave aí para você deslanchar mais essa área aí, para você trabalhar mais essa área, para você sentir, movimentar mais oportunidades nessa área. Por quê? Como é uma regência de sol, você tem o sol lá no seu nascimento, você tem o sol na casa do trabalho, é um ano mais favorável para você nessa área. E para cada pessoa é uma área particular e específica, né, gente? Então, os florais alquímicos, quando a gente toma esse floral, qual é o propósito do floral? É trazer um reequilíbrio, aflorar aquele potencial que a gente tem dentro de nós. É uma ferramenta de acesso para aflorar esse potencial, para equilibrar o nosso temperamento, que a gente não está conseguindo equilibrar sozinho, para equilibrar o nosso campo emocional, que muitas vezes a gente não consegue. Então, o floral é a única ferramenta, o floral alquímico, tá, gente? Eu sempre trabalho o floral alquímico, eu fiz formação em outras linhas florais, mas o floral alquímico é o floral mais completo, que há mais de cinco anos eu trabalho especificamente com os florais alquímicos do sistema Joel Aleixo, e a gente vê um resultado diferenciado realmente, até no próprio gosto da fórmula, a gente percebe uma fórmula mais concentrada, uma fórmula mais ativa, né? A gente sente o efeito mais rápido do floral. Então, quando você toma o floral alquímico, é para promover essa alquimia interior. Realmente é uma substância natural, que vai entrar em sintonia com o seu emocional, com o seu mental, com o seu psiquismo, e vai movimentar novas reflexões, novos insights. Mas é o que eu sempre falo, não adianta, quer dizer, tomar o floral é ótimo, mas se você está associando uma terapia com o floral, ou seja, uma terapia floral, terapia floral, gente, não é só tomar o floral. Falar, ah, eu já estou fazendo terapia floral, eu compro floral na farmácia e tomo. É terapia floral? Não. Você está tomando floral. Eu costumo dizer isso. Terapia floral é quando você faz uma terapia com o terapeuta, você analisa questões, você faz reflexões sobre o seu momento presente, sobre questões que você precisa melhorar, e aí sim você toma o floral. Então você associa a terapia com o floral, aí vira terapia floral. Mas só tomar floral não é fazer terapia floral, que faz toda a diferença, gente. É igual, a gente vê toda a recomendação aí dos psiquiatras. É a mesma coisa você tomar um medicamento, um antidepressivo, um ansiolítico, sem fazer uma terapia? É totalmente diferente. Tem várias pesquisas que mostram, até postei recentemente uma pesquisa da Sociedade de Psiquiatria Americana, que eles estavam comprovando que 70%, 70% dos casos dos pacientes que tomavam a medicação corretamente e faziam a terapia paralelamente, conseguiam se recuperar do quadro. Conseguiram se recuperar do quadro. A outra, quem não fez terapia associando com a medicação, não conseguiu a mesma efetividade de recuperação do quadro. Então, gente, é a mesma coisa. Fazer uma terapia floral com um terapeuta é totalmente diferente do que você ir sozinho se automedicar. Então os florais alquímicos, eles são fórmulas personalizadas, fazer o trabalho de uma forma com fórmulas personalizadas para cada pessoa. Não existe uma fórmula padrão, porque cada ser humano, gente, é único. Então observe bem isso, se a sua fórmula está sendo personalizada para você naquele momento. E isso é o grande diferencial da terapia floral alquímica, porque é para aquele momento presente. E não é uma fórmula padrão que você compra e toma. É uma fórmula personalizada para você. Enfim, e o floral é a única ferramenta? É a ferramenta... Não. É uma opção de tratamento. É uma opção de você encontrar um caminho de equilíbrio. É uma das opções que existem. Então tem gente que se dá bem, tem gente que não se dá bem. E tudo bem, né? Então eu sempre falo isso para as pessoas que eu atendo. Não é uma obrigação, não é uma única maneira de você buscar o seu equilíbrio emocional, o equilíbrio do seu temperamento. Mas é uma ferramenta que eu vejo resultado diariamente na minha clínica, tá bom? Bom, então falando aí do nosso ano, né? Do nosso ano de 2020. É o ano, gente. É o ano do... No calendário chinês é o ano do rato, né? Então o rato é um animal ágil, é um animal... Sabe? É um ano que traz... Não um animal. É um ano rápido, um ano que ilumina, um ano que traz oportunidades, né? Que se você conseguir aproveitar essas rápidas oportunidades, vai ser um ano que vai trazer muita coisa boa para a vida das pessoas, que conseguir aproveitar. Mas é o que eu sempre falo, gente. Oportunidade, prosperidade não existe sem você se movimentar, né? Não existe a prosperidade. É aquela história, né? Tá até na Bíblia, né? Você não consegue... Você tem que aprender a pescar. Não pode só receber o peixe. Você tem que aprender a pescar. Você tem que se esforçar. Você tem que bater na porta para a porta abrir. A porta não vai abrir sozinha se você ficar parado. Então a prosperidade, o crescimento, as oportunidades, elas surgem se a gente estiver correndo atrás. Se a gente estiver movimentando aquela energia para aquilo acontecer. Se estiver movimentando. Enfim, 2020 será capaz de iniciar um importante processo de mudança, né? Como a gente tem visto. É um ano que vai realmente trazer uma nova estrutura na vida das pessoas, no meio econômico, social. Traz uma força de energia vital para a gente. Muita clareza, mais lucidez, como a gente viu. A gente ativa mais a criatividade, né? O sol, representado pelo amarelo, por exemplo, ativa a criatividade do sistema nervoso central. Melhora os pensamentos positivos. Então se você quiser fazer, já é uma dica, né? Se você quiser fazer mentalizações com o amarelo, né? Você vai ativar ainda mais o seu mental, ativar ainda mais os seus pensamentos positivos. A gente, no finalzinho do programa de hoje, a gente vai fazer uma meditação usando, fazendo uma meditação guiada usando o amarelo, tá bom? O amarelo desperta generosidade, criatividade, enfim. O sol também vai trazer essa sensação de um pouco mais de libertação. De libertação, sabe? De você cortar com o passado, cortar com essas mágoas que aconteceram em 2019. Então vai trazer essa sensação de você conseguir sair de situações conflituosas, conseguir resolver conflitos que aconteceram em 2019. Um ano que você vai conseguir sentir uma sensação de mais conquista, né? De você conquistar. O que mais que a gente pode falar do sol? É um ano, é um ano também, gente, que vai trazer uma iluminação de uma maneira geral no campo profissional, né? Pra você, novas oportunidades no campo profissional. Uma outra dica é você, como tá alinhado com essa questão do gástrico, né? Do abdominal. É você melhorar. Melhorar, se você tem esse objetivo de melhorar a sua alimentação, equilibrar a sua alimentação, é um ótimo momento pra você começar a entrar nessa sintonia de autocuidado, de autovalorização e melhorar a sua alimentação, por exemplo. Melhorar, se você não tá satisfeito com o seu trabalho, você buscar uma nova oportunidade, é um ótimo momento agora nessa fase. A fase começa, né? Mais intensamente em março, mas você já começa a movimentar, então é favorável pra surgir um novo, uma nova oportunidade. Pessoas que tentaram ao longo de 2019 inteiro e não conseguiam mudança de emprego, por exemplo, é uma fase que agora vai ser muito favorável. Eu já tô recebendo notícias, assim, de pessoas que eu atendo que tentou o ano inteiro e começou a sair agora. Sair agora, em dezembro, notícias, assim, de conseguir o resultado de um processo seletivo, né? Normalmente a gente não recebe notícias em dezembro, já tem pessoas recebendo notícias. Então já é esse movimento começando, esse movimento mais próspero, né? O que mais que a gente pode falar? É um ano, gente, se você somar os números do ano, que é 2020, né? É um ano de número 4, né? 2 mais 2 dá 4. E a gente vai falar mais um pouquinho no próximo bloco o que que esse número pode representar, pode trazer de influências positivas pra você entrar em sintonia com esse ano aí que começa, tá bom? Então até o próximo bloco. A Rádio Transcendental leva ao ar toda quarta, às 21 horas. Programa Momento Luz Produção e apresentação Priscila Dientes Psicoterapeuta integrativa e alquimista floral Apoio Espaço Grãos da Terra Terapias Telefone WhatsApp 11979699214 Rádio Transcendental Aqui Um outro mundo é Possível Se a gente quiser A mais holística das rádios A Rádio Transcendental continua apresentando Programa Momento Luz Produção e apresentação Priscila Dientes Psicoterapeuta integrativa e alquimista floral Apoio Espaço Grãos da Terra Terapias Telefone WhatsApp 11979699214 Olá pessoal, então estamos de volta aqui no nosso segundo bloco Do nosso 38º programa Momento Luz aqui na Rádio Transcendental E a gente está com o tema Da preparação para 2020 Então o ano passado Eu gravei um vídeo falando sobre a preparação para 2019 Então eu sempre trago reflexões para a gente realmente se preparar Para entrar em uma vibração melhor do ano Entrar em uma vibração mais positiva Eu não trabalho nessa perspectiva da previsão Muitas pessoas me perguntam Ah, você faz previsão Não, eu trabalho Numa maneira de você se preparar melhor emocionalmente Psicologicamente Se fortalecer Equilibrar o seu campo emocional Vibracional Seu campo mental Para aproveitar as oportunidades desse novo ano Porque Sempre vão acontecer Situações positivas Situações negativas Situações felizes Situações desagradáveis Como todo ano Porque isso faz parte da vida Mas a gente pode Ter um campo mental Um pouco mais consciente Um pouco mais equilibrado Um pouco mais lúcido Para aproveitar as oportunidades do ano Sim Então quanto mais a gente se autoconhece Quanto mais a gente aprofunda o nosso autoconhecimento Mais a gente tem clareza das nossas atitudes E melhor a gente consegue aproveitar as oportunidades Melhorar os nossos relacionamentos Melhorar o nosso campo profissional Então esse é o propósito do autoconhecimento Do ponto de vista das ferramentas que eu trabalho Então por exemplo O mapa natal Para autoconhecimento A psicoterapia Com base nos fundamentos alquímicos Então o propósito é sempre o que? Buscar compreender o todo Para você se desenvolver E melhorar no seu dia a dia Tá bom? Então gente Esse ano de 2020 Que é regido pelo sol O sol representa o que? Representa o elemento fogo Representa a iniciativa Representa a ação Então é um ano que traz o que? Traz vontade de agir Se você não sentir Essa vontade de agir Precisa movimentar Você precisa achar Recursos para você Se sintonizar A essa vontade de agir A essa iniciativa Desculpa Muitas vezes Eu atendo pessoas Que falam assim Nossa pessoa Eu estou sem ânimo Eu estou sem coragem Eu estou sem vontade De agir Eu estou sem vontade De me relacionar Todas as vezes Gente Que a gente está sentindo Essas emoções Da vontade Da iniciativa Da ação Do ânimo Da nossa energia Tem a ver com o elemento Fogo do temperamento Então pensando naquela teoria Dos quatro elementos Dos quatro temperamentos Teoria hipocrática Do colérico Fleumático Gente Nós temos sempre Os quatro temperamentos Tem alguns Mais em evidência Mas nós precisamos Dos quatro elementos Para movimentar A nossa natureza Movimentar O nosso temperamento Então quando o fogo Está baixo A gente fica Nessa situação Falta de iniciativa Falta de ação A gente não consegue Decidir O que priorizar A gente não consegue Tomar uma decisão Não tem clareza Não tem lucidez Para tomar decisões E 2020 Vai trazer Uma perspectiva Mais favorável Para isso Tá gente Então vai trazer É um ano que vai Trazer mais esse impulso De decidir Esse impulso De fazer escolhas Por isso Que a gente também Tem que tomar cuidado Com o outro lado Tomar cuidado Com o que? Com os excessos Então tomar cuidado Para que você Não se exceda Na alimentação Por exemplo Não se empolgue Na sua parte financeira Nos seus gastos Então também Tem essa energia Do outro lado O oposto De impulsionar você Até dar um passo Maior que a perna Então tomar cuidado Com esse impulso Nas suas ações Você agir De uma forma Equilibrada Então 2020 Gente Como tem essa energia Também do impulso Desse outro lado Tem que tomar cuidado Com a saúde Então Pode ser um ano Que vai trazer Mais somatizações Digamos assim Trazer mais sintomas Na região da cabeça Dores de cabeça Na vista Problemas relacionados A circulação sanguínea Problemas cardíacos Então Recomendação Como é recomendado Todos os anos Fazer um check-up Fazer uma análise Falando em dor de cabeça Não tenho como citar Esse exemplo Pessoas que eu atendo Gente 90% Dos casos Que eu atendo Pessoas que tem Enxaquecas Há anos Enxaqueca Há anos Assim Melhora 100% Com os florais Alquímicos Então assim Tem resultados Tem caminhos Tem caminhos Para você buscar E a pessoa As vezes a pessoa Fala Mas eu já tentei Várias terapias Nunca deu certo Não desista De cuidar De você mesmo Então esse é um ano Que é importante Você exaltar Mais esse autocuidado Então assim Se você tem O fogo baixo No seu temperamento Ou você tem O sol Um aspecto Mais frágil Do seu sol No seu mapa Pode afetar o que? Pode afetar As suas relações Com o seu pai Você pode ter Nesse ano Um pouco mais De conflitos Com o pai Ou dificuldades Com o pai Pode também Exaltar Baixa resistência Baixa imunidade Baixa autoestima Então assim Quanto mais Eu sempre falo isso Nos atendimentos Quanto mais sol Você tem Quanto mais força Quanto mais fogo Quanto mais energia Mais força Interior Você tem Por que? Aquela história Quando você está bem Quando você está Fortalecido emocionalmente Você não permite Que as coisas A sua volta Te atinjam Você está Pleno Você está bem Você está forte Você está com energia Suficiente Até para doar Para o outro Mas quando você está Fraco Emocionalmente Psicologicamente O que acontece? A resistência cai A imunidade cai A imunidade cai E aí os sintomas Se manifestam Vai se manifestar Dependendo de cada pessoa Se manifesta de uma forma Tem gente que manifesta Um sintoma de gripe Resfriado Uma herpes Seja uma herpes Labial Uma herpes Ocular Enfim Uma candidias Uma infecção urinária Tudo Tem gente que manifesta Uma alergia Que é uma alergia Emocional De baixa imunidade Entende gente? Então observe o seu corpo Observe os sinais Do seu corpo O que o seu corpo Está dizendo O corpo fala O corpo grita E a gente não dá ouvidos O que está acontecendo A nossa volta Para aquele sintoma Está se manifestando Naquele momento O que está acontecendo No meu mental O que está acontecendo No meu campo profissional Pessoal Relacionamentos Então o sol forte Também gente Quando está muito exaltado Nesse ano Quando estiver Em uma fase Bem exaltada Na nossa personalidade Pode trazer uma tendência A uma personalidade Mais agressiva Uma personalidade Mais dominadora As pessoas podem Se exaltar Um pouco mais Durante o ano Pode exaltar também O egocentrismo A gente procurar Sempre estar No centro das atenções Sempre estar Tomando ação Tomando a frente Quando o sol Esse sol Esse temperamento Mais colérico Mais sanguíneo Enfim Mais fogo Estiver mais exaltado Então principalmente Se você tem o sol Na casa 5 O sol Na casa da personalidade O sol Na casa do leão Então isso aí Vai ficar ainda mais Intenso Em 2020 Então o sol Como representa A nossa identidade Então dependendo De onde você tem O signo No seu mapa Esse pano de fundo Vai ser o pano de fundo Da sua personalidade Mas é o que eu sempre digo Gente Quando você tem o sol Você nasce com o sol No signo Não quer dizer Que você já adquiriu E você já desenvolveu Todas as virtudes Desse signo Pelo contrário Você vai viver Uma vida De experiências Para você ir Transformando A sua personalidade Buscando esse Autoconhecimento Para você desenvolver Esse arquétipo Do seu sol Do seu signo solar Então O sol Em 2020 Vai trazer também Uma grande vontade Gente Vai movimentar muito Essa necessidade De autorrealização De você se sentir realizado De você se sentir feliz No que faz De você se questionar Quem eu sou O que eu estou fazendo Qual é a minha essência Então provavelmente Essas respostas Muitas vezes São difíceis E aí o que eu falo O mapa natal Ele traz um direcionamento Ele traz algumas chaves Para essas respostas Por exemplo Direcionamento Para o propósito De vida É um direcionamento Para aquilo que Eu preciso exaltar Mais em determinada Área da vida Então o mapa Traz algumas chaves Para essas respostas Então é importante Esse estudo Do autoconhecimento Então o sol Regendo 2020 Ele vai também Mostrar Como a gente Precisa Também tomar decisões Não pode mais Ficar em cima do muro Então a gente vai precisar Vai ter Um grande Um grande movimento Um grande força Para você Tomar decisões Para você Se posicionar Para você também Focar no momento presente Para a gente Focar no momento presente Cuidado também Com O sol é quente Então cuidado Porque pode ser Que a ansiedade Também se exalte Como eu falei Um pouco atrás A ansiedade A irritabilidade A agressividade Pode ser que isso Fique um pouco mais exaltado Importante a gente Controlar Para não somatizar Alguns sintomas Também relacionado A esse temperamento A irritabilidade A ansiedade Vai atacar o que? Justamente A região do gástrico A região abdominal Então azia Má digestão Enfim Então como absorver Melhor essa sintonia Do sol A gente pode Melhorar na alimentação Então por exemplo Alimentos com cores Mais laranja Amarelo Então suco de laranja Beterraba Vermelho Sim Vermelho Amarelo Laranja Alimentos mais quentes Você tentar absorver Mais alimentos Quentes Na sua alimentação Praticar atividades Ao ar livre Contato com a natureza Você absorver Principalmente agora No verão Você absorver O máximo possível De vitamina D Dos raios solares Você absorver mesmo Essa sintonia Com o sol Buscar o autoconhecimento Buscar o conhecimento Da sua personalidade Porque é um ano Da personalidade Buscar esse autoconhecimento Mais profundo Buscar Um equilíbrio Através de alguma terapia Que você se sinta bem Alguma terapia integrativa Ou terapia holística Ou terapia complementar Terapia convencional Aquilo que fizer sentido Para você Mas você vai precisar Se você tiver Oportunidade De ter um acompanhamento Profissional De um profissional Que tenha essa clareza Você vai Dar um salto Muito grande Em 2020 De personalidade De expansão De consciência De expansão De expandir E compreender Para qual caminho Eu devo Direcionar os meus esforços Direcionar a minha força pessoal Tá? Então como eu falei Em relação A A numerologia O número O número de 2020 É o número 4 Então é uma energia Que está muito em ressonância Em relação a foco E relacionamento Então você agir Foco é o que? Decidir Escolher Direcionar Agir Você ter foco Em algum propósito E relacionamentos É você estar aberto A relacionamentos De uma forma geral Também vai estar ressoando Na nossa expansão De consciência No nosso trabalho E equipe E o número 4 Gente Vai estar ligado Muito A essas palavras-chave Foco Relacionamento Trabalho E equipe O seu potencial Interior Você despertar Esse potencial E expansão De consciência Então essas As palavras-chave Para 2020 E consciência Significa que Tudo Que você emite Reverbera Para nós mesmos Ou seja Volta Tudo que você pensa Tudo que você deseja Volta Para você mesmo Então o sol Gente O ano do sol Exalta ainda mais isso Então observe bem O que você está pensando O que você está desejando O que você está vibrando Porque isso vai voltar Com uma força muito grande Então se você Vibra Deseja E pratica o bem Vai voltar isso O sol vai trazer isso Com uma força muito grande Se você vibra Deseja Ou Está em sintonia Com Pensamentos negativos Com a energia mais negativa Com a energia mais Digamos De baixa vibração Isso vai voltar Para você também Com a mesma força Né Então 2020 Vai ser um ano Que tem uma Uma configuração Aí Astral Uma configuração Astrológica Planetária Muito Especial Né É um ano Que a gente pode dizer Que é um ano especial Tanto do ponto de vista Que a gente Começa uma nova década Né A gente está começando Uma nova década Em 2020 Então uma dica É um período É um período Que será Será um período Que a gente precisa Realmente É Dedicar alguns esforços Né gente As coisas não vão cair do céu Também A gente precisa estar movimentando Precisa estar colocando em prática Os nossos ideais Trazer à tona Aquela velha ideia E tentar colocar em prática É um ótimo ano Para iniciar Projetos novos Iniciar Ideias novas Tentar algo novo É um ótimo ano Para começar isso Para tentar isso É Então Momento para você também Estruturar os projetos Então se você ainda não tem Um projeto bem estruturado É melhor você Planejar Estruturar bem E colocar em prática Por exemplo No segundo semestre Então Mas se você já tem Todo o projeto estruturado Você já trabalhou em cima Desse projeto em 2019 Por exemplo É Excelente momento Para você começar A realmente Colocar esses projetos Em práticas Né É Importante Dois pontos também Reforçando Controlar a ansiedade Controlar o estresse Equilíbrio emocional Porque é um ano Que vai estar um pouco Mais exaltado isso Então Por isso que eu falo Gente Importante Da análise Tem que ser Uma análise Individual Então A gente traz aqui Alguns esclarecimentos De uma maneira geral Mas realmente A análise Terapêutica Precisa ser Individual Porque cada pessoa É única Cada mapa Do nascimento É único Né Cada histórico De vida É único Cada momento Da pessoa É único Né Tem pessoa que está Super feliz Com esse começo de ano Tem pessoas que já Não estão tão felizes Passaram por um ano Muito difícil Em 2019 E precisa de uma Força maior Para se reconstituir Para se regenerar Para recomeçar Esse novo ciclo Mas Sintonize Vamos aproveitar Essa sintonia Vamos buscar Conhecimento Vamos buscar Esclarecimento Preferencialmente Você pode Melhorar Sua alimentação Melhorar Os seus pensamentos Melhorar Aquilo que você ingere De uma maneira geral O que a gente ingere Gente Notícias Leituras Música Pessoas Que a gente convive Tudo isso É nutrição Do nosso Do nosso sistema Né O que a gente Como que a gente Está nutrindo O nosso sistema É um ano Como eu disse É um ano De fazer escolhas É um ano De decidir Então Faça suas escolhas E faça Escolhas Conscientes Do que Pode vir Né Do que vai vir Das consequências Daquelas Suas escolhas É a lei De ação E reação Tudo no universo Na natureza É energia Repetindo Tudo acontece Conforme o nosso Merecimento Né Tudo vai acontecer Conforme o seu Esforço De merecimento Então Para a gente Merecer Tem que ter O esforço Tem que ter A dedicação Tem que ter A iniciativa A ação A vontade Tudo que está ligado Ao que gente Ao sol Então Quanto mais Você dedicar Esforço Um esforço Nesse ano Para um Determinado Projeto Melhores Serão os Resultados Tá bom Então Me apresentando Eu sou a Priscila Dites Mais uma vez Sou psicoterapeuta Terapeuta Integrativa Trabalho Trabalho Com várias Técnicas Terapêuticas E Agradeço Mais uma vez Aqui O nosso Encontro E vamos Fazer uma Meditação Focada Na meditação Do sol Nesse ano Do sol Para a gente Encerrar O nosso Programa Tá bom Então Vou pedir Nesse momento Que você Feche os seus Olhos Respire Fundo Respire Profundamente Leve O oxigênio Para o seu Abdômen Inspirando Expirando Inspirando E expirando Faça Respirações Cada vez Mais longas Respirações Mais Profundas Sinta o seu Corpo Completamente Relaxado Relaxa A cabeça Relaxa Relaxa Os ombros Relaxa O seu Abdômen Relaxa Toda a sua Região Pélvica As pernas Relaxa Os seus Pés Sinta O seu Corpo Cada vez Mais Relaxado Relaxa Completamente O seu Corpo Mentalize Uma luz Amarela Penetrando No alto Da cabeça No seu Coronário Preenchendo Preenchendo Todo o seu Corpo Até os Pés Mentalize Essa energia Como um sol Que vai iluminando Todo o seu Corpo Intensamente Respirando Respirando Mantenha-se em contato Com o seu Eu Interior Mentalize Essa luz E pergunte 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 O que Preciso Transformar Neste Momento O que é Preciso Transformar Neste Momento E então Mentalize Uma luz Uma luz Uma luz azul Que vai envolvendo Todo o seu Corpo Da cabeça Aos pés Essa luz Vai trazendo Uma sensação De equilíbrio De harmonia De paz De serenidade Que vai permanecer Com você Protegendo Amparando Por toda a semana Gratidão Mais uma vez Desejo Muita luz Muita paz Um começo de ano De muita prosperidade De muitas vibrações De amor Vibrações De fraternidade E Até o nosso Próximo programa Um beijo grande Gratidão Tchau, tchau A Rádio Transcendental Acaba de levar ao ar Programa Momento Luz Produção E apresentação Priscila Dietz Psicoterapeuta Integrativa E alquimista Floral Apoio Espaço Grão da Terra Terapias Telefone Whatsapp 11 979 6992 14 Música 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 Música